Bom, boa tarde a todos. Reiniciando as atividades, hoje nós temos a última sessão de comunicações do 18º Coloque em Filosofia e Ensinos. E a primeira apresentadora é a doutora Carla Chediak, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que vai falar sobre o intencionalismo e o problema dos conteúdos de percepção. A Carla tem formação em Filosofia e Biologia, trabalha com Filosofia da Biologia há bastante tempo, participa da Associação de Filosofia e História da Ciência do CONISU, a FIC, e tem vários livros publicados, artigos. Um dos livros da Carla é sobre naturalismo, é um livro de introdução ao naturalismo, é da Zahar? Não, tem Filosofia da Biologia mesmo. O título. É? Filosofia da Biologia? Achei que era naturalismo, tipo... Esse é um e outro que o Guto organizamos. Ah, bom, tá. Mas aí já é de artigo, não é? Ah, tá. Tem Filosofia da Biologia, tipo. É, pequenininha, tá? Sim, mas uma excelente introdução à Filosofia naturalizada. Eu li dessa maneira. Então, tá, Carla, que bom... Obrigada. Muito bem, boa tarde. Primeiro que eu queria pedir desculpa às pessoas que eu não vi a conferência, porque infelizmente eu peguei uma virosa aqui com o São Leopoldo, fiquei bem mal ontem. Então, eu vou falar sobre... Bem, o tema é esse, né? Não tem diretamente relação com a neurociência, desculpa, mas tem relação... Tem afinidade, né? É um pouco específico demais, mas... Então, a questão que eu vou falar é sobre, ou na verdade, é... Uma discussão sobre um dilema colocado pelo Michael Martin, né? Um texto dele, Particular Sorte e Singular Sorte, em que ele coloca um desafio para quem assume uma profissão intencionalista frente ao problema da perfecção. Então, eu vou discutir sobre esse dilema e se a gente realmente, no caso, se o intencionalista realmente tem que aceitar esse dilema e fazer a escolha que ele está apresentando, né? O dilema está aí, né? Ele diz que, na verdade, o intencionalista teria que ou rejeitar a particularidade da experiência e, assim, deixar de ter a pretensão de considerar o caráter fenomenal da experiência em termos de conceito, de conteúdo intencional, que no caso ela seria sobre este objeto, o objeto com o qual ele está em relação ao causal, ou ele adotaria a singularidade desse conteúdo e aí ele teria que, na verdade, perder, deixar de ter a motivação de considerar que a percepção e a alucinação têm alguma coisa em comum. Então, ele diz, ou ele aceita que a alucinação e a percepção têm alguma coisa em comum e aí ele não pode defender o conteúdo singular. Ou ele abrimando a singularidade, mas aí ele também não pode argumentar que a percepção realmente apresenta, de fato, um objeto singular. O conteúdo da percepção seria o que seria o que é o singular. O problema, então, é que o intencionalista, na verdade, parece estar comprometido com as duas termas. Isso que eu vou mostrar agora. Porque, por um lado, é claro que a noção de intencionalista é, como em filosofia, tudo um nome muito amplo, vai acabar com muita coisa. Eu também estou assumindo certas posições que não vou explicar por ainda tempo, né? Então, eu penso um pouco no Michael Kahn. Eu tenho trabalho com essas coisas, mas um pouco eu estaria pensando nele. E para mais ou menos apresentar o intencionalismo de uma certa forma, que eu acho que com certeza ela não é outra. Então, o intencionalista do qual eu estou tratando, ele assumiria que a experiência perceptual sempre apresenta objeto externo. Na verdade, é um intencionalista que está comprometido com uma visão fisicalista na percepção. O que significa isso? Ele não quer postular, nem direta, nem diretamente, nenhuma entidade intermediária entre o indivíduo e o objeto com o qual ele está percebendo, né? Ele quer, na verdade, manter uma compreensão materialista da percepção. Então, nesse caso, ele tem que defender essa relação direta com o objeto. Mas, por outro lado, o intencionalista também assume, porque parece uma evidência, uma coisa negável, que você pode, o indivíduo pode, na verdade, ter experiências que o conteúdo fenomenal é igual, ou seria igual, possivelmente, a um conteúdo que de fato seria produzido por uma relação com alguma coisa externa, e, na verdade, essa coisa externa não está presente. A ausência do objeto, do objeto aqui também já não é, ele não está especificando que ele seja outra discussão, tá? Mas ele sempre está o evento, propriedade, ou coisa. Então, na verdade, ele vai dizer que, realmente, a alucinação você tem, ou mesmo, pode ter, conteúdo que você não discriminaria em relação a um conteúdo que você, de fato, tem, quando você tem a experiência, é, perceptível. Seria, no caso, qualquer coisa que está em relação ao causal ou alguma coisa que está produzindo, ou seja, você. Então, na verdade, o que cai em jogo aqui é que, normalmente, o intencionalista considera que o conteúdo perceptivo é o modo pelo qual o objeto se apresenta, né? O conteúdo perceptivo é aquilo que aparece na experiência perceptiva. E é, também, assumo em geral que, pelo menos parcialmente, esse conteúdo é individuado pelo caráter fenomenal da própria experiência, né? Quer dizer, aquilo que aparece fenomenalmente. Bem, então, se você não pode discriminar entre o caráter fenomenal, aquilo que aparece nos casos de alucinação e nos casos de experiência apurada, em que você tem uma relação causal com o objeto, parece razoável concluir que as duas experiências fenomenais têm o mesmo da natureza. Por sinal, o que seria o aparecer fenomenal se não tem o que aparece? Bem, e aí, infelizmente, então, como o Martin mostra, é difícil, no entanto, reconciliar essas duas questões, por isso, o dilema que vê. A consequência do dilema seria, olha, o intencionalista tem que escolher entre uma coisa ou outra. Ou ele acha que o conteúdo da experiência é singular, ou ele é existencial ou geral. Mas, ele teria que se abandonar uma das teses que ele está cumprindo com as quais ele está cumprindo o antigo. Bem, por quê, né? Se o conteúdo da percepção é o mesmo quando você tem experiência de alucinação ou uma diferença apurada, então, ele é geral ou existencial. O que significa isso? Ele não pode se referir apenas em um objeto. Ele está relacionado ao nosso conteúdo, estritamente, ao objeto. Se ele é singular, e aí ele está relacionado apenas em um objeto, ele não poderia ser o mesmo que um qualquer outra experiência. Mais uma experiência que não tem um objeto. Seguindo essa linha de pensamento, os intencionalistas aceitam, o que parece ser o grande problema dele, o princípio do fator comum. O princípio do fator comum é aquele que diz que se a alucinação, a diferença alucinatória, ilusória e perítica tem o mesmo conteúdo, então é o mesmo tipo. Esse dilema, sem menos, apresenta um desafio do intencionalista. O que eu vou colocar agora é exatamente como é que a gente entende o conteúdo da percepção. Uma questão central nessa discussão é se o objeto da percepção envolve ou não, Então, se a experiência perceptiva envolve ou não o objeto da percepção, se está realmente em discussão. O próprio Marti, que é um disjuntivista, ele não aceita a tese personalista. Com a transparência da experiência, ele vai dizer que o disjuntivismo que ele defende é o que se chama L. de um gênero. Uma experiência visual, quando ela é verídica, ela envolve o objeto como constituinte, o que é impossível, no caso de uma experiência de alucinatória. Por isso, ele coloca, você é correto pensar que a experiência perceptiva forma o mesmo estado mental, quando você está tendo uma experiência apurada, perceptiva apurada, é uma experiência de alucinatória, até a critéria principal do grupo. O que eu vou tentar mostrar é que, na verdade, eu acho que não tem como o intencionalista não ceder um pouco e aceitar essa técnica. porque não há muita saída, eu acho, né? De acordo com a minha visão, o Marti está certo nisso aí. Mas o que eu quero mostrar é que isso não necessariamente tem que invalidar a posição intencionalista. Mas o que me parece que realmente fica o problema insuperável se ele acha que essas experiências são da mesma natureza. Então, eu acho que o intencionalista pode aceitar parte da tese de juntilismo. Por que? Uma solução simples, mas seria o seguinte, na verdade, apenas distinguir experiência perceptiva de experiência alucinatória. Experiência perceptiva sempre é, obviamente, quando você tem um objeto, seja ele adequado ou não, não importa. E nos outros casos, onde você não tem um objeto como alucinatória, ele não seria percepção. Então, chamaria assim, mas uma questão mais até de novo, para, olha, realmente, percepção só com um ponto de vista. Não é percepção, mas é uma experiência. Então, isso não necessariamente... Então, isso pode ser, consigo ver que agora... Bem, o que vai ser, para mim, importante para fundamentar e justificar essa diferenciação seria o fato de que eu estou admitindo que a experiência perceptiva é uma capacidade que a gente tem, que os indivíduos têm, de adquirir informação acerca do ambiente e isso foi originado por um processo evolutivo e que esses estados perceptivos, essa relação são os estados internos físicos e o ambiente, foram importantes biologicamente para os indivíduos. Então, eu estou botando outra coisa em jogo. Eu acho que, normalmente, a filosofia não leva em conta. Estou botando em jogo uma dimensão histórica, evolutiva e dizer que ela é relevante para essa discussão. É plausível, então, considerar que esses estados perceptivos informam o indivíduo sobre o meio ambiente. Aí, eu vou também abraçar aqui o conceito de função, porque a função deles fazerem isso. E, ultimamente, certos estados físicos foram formados e fixados porque exerciam certas funções, então, em geral, mais facilmente os sistemas perceptivos teriam sido moldados pelo processo evolutivo a fim de informar o indivíduo sobre as propriedades do ambiente que eram fundamentais para ele interagir com esse ambiente. Aí, que entra o ponto, para mim, que é relevante. Por quê? A ausência de objeto, no caso da alucinação, mudaria o que essas qualidades fenomenais, que aparecem no indivíduo quando tem objeto e quando não tem objeto, informam efetivamente sobre o objeto. Na verdade, aqui a questão é outra. Aqui, essas qualidades fenomenais efetivamente informam, mesmo quando elas não estão informando, no caso da alucinação, você pode ter uma experiência equivalente a uma experiência curada. Então, elas não estão informando sobre objeto nenhum, até que não tem, no entanto, ela não perde a sua função. Esse é o ponto que eu acho que é relevante aqui. Não perde a sua função porque exatamente a noção de função é uma noção que permanece ainda que ela não seja efetivada, realizada. Então, se eu admitir que o coração tem uma função de bombear o sangue, o corpo, fazer tal oxigênio e tal, e tal, e tal, então, para o artibônico, isso seria a sua função. Mas tem muitos corações que, pela deficiência, não fazem isso direito. E aí, isso não significa que ele não é assim que ele a compreendiu, a atenção dele continua. Então, assim, uma importante característica do estado funcional é que ele não perde a sua função, mesmo se ele não a realiza. Então, o que é que isso complica essa discussão aqui? Olha, então seria possível afirmar que as propriedades fenomenais presentes numa experiência, seja ela, filatório ou não, ela está relacionada com o ambiente, ainda que não tenha objeto, não tenha a presença de um objeto, não é mais um objeto possível. Então, eu acho que isso apoia duas teses. Primeiro, que as propriedades fenomenais que aparecem na experiência, que são a experiência na verdade, tanto quanto você está tendo uma experiência curada ou não curada, elas estão relacionadas com o ambiente externo, porque, é assim, na verdade, elas se espiritam, se justificam por lei das suas funções. E, em segundo lugar, eu acho, uma questão muito controversa, eu sei que as experiências perceptivas aturadas têm prioridade sobre as inaturadas. na verdade, isso também é uma outra discussão que o Maestro coloca, como que ele diz que o Saúde de Multivismo consegue explicar a prioridade da experiência natural. mas eu digo assim, se os estados perceptivos são os estados funcionais e evoluíram para informar todo mundo, então, o objetivo realmente é a puracidade. A inaturacidade seria possível, parece que a evolução realmente, às vezes, favorece-se ela, mas dificilmente a gente acharia que a função de uma experiência perceptiva é informal que não está presente no ambiente. É claro que isso aqui tem um tema, um filosofia da biologia muito interessante, muito controvérsia, que nunca chega a ser a muita conclusão, que é a relação entre veracidade e evolução. Não vou discutir isso. Então, eu acho que a experiência sem objeto, na verdade, o que eu estou dizendo é que eu aceitei do disjuntivista que elas não são experiências perceptivas, mas isso não se segue daí que elas não sejam intencionais, porque o caráter intencional dela não está relacionado apenas com a presença imediata do objeto que ela está relacionada. Tudo que o intencionalista precisa é que o caráter fenomenal da experiência possa ser o mesmo. Então, embora os intencionalistas aceitem que o conteúdo mental, no caso das experiências perceptivas, possam ser os mesmos que na experiência do assinatório, eles não são obrigados a aceitar que a experiência é a mesma. A experiência pode não ser a mesma, portanto, a experiência alucinatória não é perceptiva, ainda que o conteúdo fenomenal seja idêntico com esse conteúdo fenomenal, suspeita por meio do caráter intencional da experiência. Então, a consequência disso seria não apenas a visão de que o conteúdo fenomenal é geral, não, aí ele dizia assim, seria por isso que poderia aceitar que o conteúdo fenomenal é geral. Então, essa conclusão parece um pouco difícil, porque a experiência não é geral. Você criaria um problema extra-intencionalista. A experiência é particular. por isso, nós podemos ver que é possível conceber que a experiência perceptiva e alucinatória pode, às vezes, ter o mesmo caráter fenomenal, sem concluir que a experiência não envolve nenhum tipo de objeto. Desculpa, eu vou tentar aqui porque eu pulei, mas acabou que eu não fui tirar. Então, eu vou tentar, que eu já não sei que horas estão. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Já está. Então, eu já vou finalizar, deixa eu só ver aqui onde é que eu estou, para ver como é que eu estou. Eu preciso diminuir. E, realmente, eu já praticamente perigo, acho. Eu espero deixar aqui o negócio que eu tenho aqui. Eu vou achar agora por hoje. Então, seria assim, eu poderia perguntar, então, se, finalizando, né, que eu poderia, então, perguntar se caracterizar o conteúdo da percepção como geral ou singular, tal como é aplicado, na verdade, isso vem dos conteúdos profissionais, são até adequados para explicar a experiência perceptiva. Exatamente, mais uma vez, o conteúdo geral existe como um conjunto de conteúdos significados que podem ser atribuídos a diferentes objetos, né? E o conteúdo singular a um único objeto. Se ele não é geral, então, talvez ele fosse singular. Mas, ao mesmo tempo, se você aceita que ele é singular, você não pode aceitar o princípio de um pouco comum, que reconhece a igualdade entre o conteúdo fenomenal da alucinação e na experiência da verifica. Então, parece que o que está acontecendo aqui é que, na verdade, eu não devo considerar que seja correto pensar a natureza do conteúdo perceptivo, a sua relação com o objeto usando essa terminologia geral ou simular. Esse, por exemplo, é notável quando você considera um objeto de singular ausente, de uma proposição geralmente se assume que você não tem objeto, então, na verdade, você não teria conteúdo, né? Porque aquele conteúdo, assim, no caso de uma proposição que eu estava falando do celular, dependeria da existência da referência. E isso não acontece na percepção. Exatamente o que eu estou dizendo aqui, mesmo que você não tenha objeto externo, não se segue que você não tenha conteúdo. Então, o conteúdo da experiência perceptiva, pelo menos o impacto que é determinado pelo caráter fenomenal da experiência, ele continua presente na experiência da alucinação. Então, vou finalizando, concluir então, mesmo porque eu acho que o dilema apresentado por marketing é realmente um dilema que deve ser aceito pelo intencionalista. Porque, na verdade, ele não dá para ele escolher entre essas boas opções. O caráter fenomenal da experiência, de uma experiência alucinatória, está sempre relacionado com a propriedade do ambiente. Ainda que a sua função de informar sobre o ambiente, só permaneça satisfatório. Nos casos, tem que a experiência fenomenal se dar e que você tem o objeto. que você tem o objeto. Então, eu acho que o conteúdo... que é um caminho, né, de ser explorado para pensar a experiência perceptiva, seria não de querer caracterizar esse conteúdo como geral singular, mas como funcional e informacional. que, nesse sentido, você eliminaria esse problema colocado pelo marketing. Obrigada. É isso. Aplausos 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 que a primeira parte não foi sobre a percepção, na verdade, também uma outra coisa, que eu estou falando de percepção, na verdade, eu estou falando de percepção pelos sentidos externos. É que não está dito isso em nenhum momento. Tem muita coisa, infelizmente, que não está dito. Eu até procurei o seu resumo para ver se... Não, não está dito. Eu já até me perguntava isso uma vez, quando eu falei sobre a história. Realmente, hoje em dia, eu teria que especificar, mas não, eu não estaria nem levando em conta isso. Mas a segunda, eu acho que eu poderia tentar relacionar, porque exatamente seria algo que... Quer dizer, é certo que você pode ter experiências fenomenais sem ter a própria relação com a própria coisa. Esse seria um dos exemplos possíveis, o meu proceder no meu fantasma. na verdade, a pessoa não... Mas isso, você explicaria por que a pessoa está sentindo dor sem ter um membro? Você supõe que há uma relação entre aqueles estados internos da pessoa e ter um membro. Vamos supor. Não tanto na pessoa ou no indivíduo, provavelmente. Mas é isso que eu estou dizendo, você quer que ele vá em conta uma dimensão histórico-evolutiva. E se você eliminar, você, eu acho, fica com problemas... A função evolutiva, nesse caso, seria simplesmente dizer que está faltando algo? Não, a função... Exatamente, a função também é um tema muito discutido, assim, no sentido da biologia, né? A função aqui, que eu estou entendendo, é... Quando você discute a formação evolutiva de um órgão, né? Você reconhece que ele tem uma historicidade, certo? Ele se formou ao longo de um tempo evolutivo. Em função... Quer dizer, qual é a função dele? Um pouco a ideia seria, grosseiramente, ele está ali porque ele cumpre certas tarefas. Se ele não tivesse... Tem muita coisa vestigial e tal, mas, em tese, ele está ali porque ele cumpre certas tarefas. Então, porque é importante para o indivíduo, para o organismo, na relação dele com o meio ambiente. Essa seria a função. A função é aquilo que ele cumpre, tendo em vista, e é ela que explicaria a relação desses estados físicos internos dele com o ambiente, ainda que esses estados, essa relação não ocorresse. Porque não é, de repente, que aparece a situação do nosso cérebro, que está usando uma certa maneira. Isso tem uma história. Por isso que ele está assim. Então, a função seria algo que permanece nele, mesmo quando ele não está realizando aquilo. Porque o indivíduo, eu, você, todo mundo, não somos algo isolado. Nós estamos numa linha, não é? Isso você depende no primeiro artigo? A filosofia não leva muito. Essa premissa você defende no primeiro artigo que está citado, é isso? Depende um pouco. Tem razão. Depende, sim. Depende de uma noção de função, e mesmo essa noção de função que eu abraço, muita gente não tem simpatia, não. Não sei. Mas eu acho que ela é interessante para explicar. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.